Olá, tudo bem? Nos próximos minutos, nesse vídeo rápido, eu tenho um importante recado para você que deseja aumentar o seu desempenho sexual. Você conhece o Vigra Marte? Não ficarei surpreso se sua resposta for um não. Mas fica tranquilo, vou apresentar para você o mais novo produto do mercado. Sim, isso mesmo. Mas antes, vamos saber o que dizem na mídia sobre o Vigra Marte. Bom, acho que meses passados saiu uma reportagem falando sobre o aumento e o apetite sexual que o Vigra Marte pode proporcionar a você. Saiu uma outra reportagem, na verdade um artigo no site estrangeiro, DR Ozen, falando um pouco mais sobre o Vigra Marte. Veja alguns benefícios que o Vigra Marte pode levar a você. Ele melhora o seu impulso sexual, ele dá mais força herética, mais disposição e força na hora do ato, orgasmo mais intenso. E ele proporciona a ejaculação mais prolongada para você que sofre de ejaculação. Quem já experimentou gostou, tá? Recentemente saiu uma pesquisa que mais de 22 mil homens mudaram de vida com o Vigra Marte. Por que? É um suprimento natural, tá? É um dos mais vendidos, é sucesso, 100% aprovado pela Anvisa no Ministério da Saúde, tá? E a reportagem falava que os fabricantes se orgulhavam de 99% de satisfação dos clientes. Que isso estava mudando a vida sexual de muitos homens. Até os médicos também recomendam, tá bom? O Vigra Marte é eficaz no auxílio ao combate ao estresse, aumenta o vigor físico e reduz o cansaço. Garanta agora o seu pote de Vigra Marte na melhor oferta do nosso site, tá bom? Você pode estar escolhendo a oferta somente hoje. Aproveite o suprimento.